o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês a pontes aqui na área mano o Marcelo Tec chegando aqui para trazer mais vídeos para vocês de Free Fire e como prometido galera no último vídeo lá que eu falei sobre Free Fire né eu ia tá trazendo aí o sorteio de um passe de Elite para vocês né muita gente tá me cobrando vou até mostrar aqui no site aqui no vídeo tá o vídeo que eu postei foi esse aqui tá é esse vídeo aqui com essa capa aqui ó de graça com talagô vídeo que deu muito bom deu 1.800 views há dois dias atrás eu fiz o vídeo e hoje vou ver se não tá sorteando um passe né mas se atentem galera porque eu falei aqui nesse vídeo olha só o que que eu falei aqui ó galera para você tá conseguindo esse passo aqui é muito simples cara é só você ir na descrição do vídeo tem o link para o meu Instagram eu pedi para vir na descrição do vídeo aqui tem um link aqui do meu Instagram beleza pessoa era para clicar aqui no meu Instagram vai vir aqui para o meu Instagram certo isso que eu pedi aqui ó presta atenção na regra que eu falei sobre o Instagram volta aqui no vídeo se não foi inscrito me segue aqui no Instagram certo então você ia clicar aqui para me seguir e aqui estão os seguidores dá para eu saber quem são os seguidores que estão seguindo aqui até o momento desse vídeo beleza se inscreve aqui no canal também ativa a notificação e vai no comentário comenta o seu ID e o arroba do seu Instagram só beleza comenta vai aqui nos comentários será para rolar aqui embaixo vem aqui nos comentários comentar aqui o seu ID e o arroba do seu Instagram só isso só isso galera não comenta mais do que isso tá porque eu vou tá sorteando via comentário então eu só preciso disso no comentário se você quiser comentar outra coisa você comenta depois em outro comentário beleza pronto essa era a regra então era você clicar aqui na descrição vir no meu Instagram me seguir aqui no Instagram certo e vem aqui embaixo e comentar o seu nome o seu o seu o seu ID e o seu arroba do Instagram é comentários assim ó não vale para sorteio tá então o que que eu fiz eu vim aqui já vou gravar agora tô gravando esse dia três domingo olhei aqui todos os comentários tá olhei todos os comentários que tem aqui olhei todos os arroba e os ideias aqui para ele está me seguindo e coloquei aqui neste arquivo aqui ó aqui estão o nome das pessoas que estão me seguindo tá o YouTube aqui o nome do canal da pessoa do YouTube eu filtrei aqui por data né os mais recentes primeiro igual tá aqui ó tá então aqui nos mais recentes eu fui colocando aqui tá então aqui ó por exemplo que é FFLP Martins 1662 que é esse aqui né então ele comentou aqui embaixo ele foi o primeiro a comentar se eu não me engano o primeiro que tava ok né deixa eu voltar aqui no começo ó esse aqui galera ainda eu acho que é esse aqui que não tá seguindo tá eu procurei lá não achei esse arroba aqui tá ó Gabriel Rodrigo Félix eu vim aqui ó se você vem aqui nos seguidores o Gabriel ó não tenho nenhum Gabriel me seguindo tá então não tem como colocar aqui ele tá então por isso que o FFLP Martins aqui foi o primeiro que tá aqui em cima tá aqui no arroba dele do Facebook do Instagram tá seguindo já chequei todos tá mas eu vou só mostrar aqui esse aqui para vocês verem que tá ok ó FFLP Martins SB tá então ele tá seguindo certinho aí aqui tá a ideia dele espero que ele ganhe né então depois que eu chequei todos aqui estão aqui deu essa quantidade aqui ó deu um dois três quatro cinco seis sete oito que estão seguindo esse aqui também não tá seguindo no Insta tá eu procurei lá no Insta tem um Instagram tá esse aqui eu vi que tem um Instagram que a Ana P Batista deixa eu só vou explicar galerinha tudinho explicadinho que é para dizer que não foi errado tá essa aqui ó Ana P Batista aqui ó a minha Silva realmente tem esse Instagram lá mas não tá me seguindo tá eu vim aqui ó pesquisei aqui ó não tá seguindo tá ó não tem nenhuma linha me seguindo beleza mas aquele Instagram ali ele existe tá ó pesquisei aqui ó tá aqui ó só que não tá me seguindo se tivesse me seguindo ia tá aqui né dizendo que era para eu seguir de volta mas infelizmente não está seguindo beleza então por isso que não tem como eu vou colocar ela nesse sorteio talvez aí né se no próximo vídeo nesse vídeo aqui se comentar certinho e passar me seguir eu posso colocar no outro sorteio beleza mas sem mais enrolação explicado aqui as regras certinho para todo mundo para dizer que não teve erro então tá aqui os Instagram que estão me seguindo né então tem aqui a gente tem um total de um dois três quatro cinco seis essa aqui que não tá seguindo não vai entrar e os sete Juan Sousa então somente sete estão aptos para participar desse sorteio vou sortear um passe agora nesse vídeo tá e no próximo vídeo então desse vídeo aqui você vai aqui no comentário faz a mesma coisa para você participar segue no Instagram que vai estar na descrição segue lá volta aqui no vídeo vai no comentário coloca o seu ID e o seu arroba beleza do seu Instagram para ver se tá tudo ok se tiver tudo ok no próximo vídeo vou fazer o vídeo quarta-feira então vamos lá então vou colocar aqui então aqui a numeração aqui do lado tá para vocês verem um sei que vai ser um esse aqui aqui vai ser o dois certo dois esse aqui vai ser o três e aqui vai ser o quatro chovão de final aqui quatro aqui eu cinco só deu seis né é seis aqui não deu sete sete seis né essa aqui é o que não tá seguindo vai vai entrar entrar no próximo e se ela passar a seguir né e o sete aqui então esses aqui são os que estão seguindo beleza esse aqui vou até tirar daqui vou tirar daqui galera vocês estão vendo aí vou tirar daqui para não participar não nesse só no próximo se passar a seguir tá então são sete tá e aqui o número de sorteios entre um e sete beleza vamos apagar aqui o resto aqui ó sortear entre um e sete beleza opções de sorteio de sorteio ordenado tá repetido vai ser só um mesmo vai ser sorteado só um então vamos lá né boa sorte aí para galera ó esse site que galera você coloca aqui a numeração que você quer e clica aqui em sortear agora então vamos lá boa sorte para todo mundo que comentou simbora e foi o cinco foi sorteado tá o sorteado foi o cinco então vamos ver quem que é o cinco aqui na listagem o cinco é o Richard YouTube um beleza então esse aqui foi o primeiro sorteado decidir já vou copiar aqui o ID dele já vou estar mandando aqui o passe dele beleza então vamos aqui ó cadê aqui onde que a gente vai mesmo é aqui na loja né eu vou estar mandando o primeiro passe aí para galera que tá seguindo aqui ó passe presentear que a gente digita o ID né vamos lá ver ué e mano cadê o ID do cara velho será que eu tenho que adicionar primeiro vamos ver se eu tenho que adicionar primeiro é eu vou ter que adicionar de novo então vou ter que adicionar ele primeiro espero que ele aceite aí assim que ele aceitar né porque enquanto ele não aceitar não não tem como eu mandar tá deixa eu só ver se ele já aceitou acho que não aceitou não porque ele tá off né duas horas depois e galerinha vou tá entrando em contato aqui eu já ia fechar o vídeo mas não vou voltei aqui tá eu vou tá entrando em contato com ele aqui vou tá mostrando aqui para você está o Richard né que ganhou aqui o Richard Carvalho já tá até aqui que eu tinha pesquisado foi esse aqui já segui ele de volta aí vou mandar mensagem aqui para ele ele até tinha falado que eu mando se tu puder me dar o passe queria muito se puder meu ID e tal aí vou entrar em contato com ele aqui opa mano me aceita no game tu ganhou o passe o meu link é uma pontes e aceita lá para eu te mandar vamos esperar aqui ver se ele vai responder ele já tá respondendo já tá a vista agora mesmo eu já vou mandar para ele ó tá aí a série eu já vou mandar lá para ele eu vou entrar já aqui na parte aqui de enviar os presentes o presente aqui ó eu vou pôr aqui o ID dele e aí aí eu já aceitou mano então vamos já mandar aqui para ele aqui o presente próximo prontinho ó presente enviado prontinho vamos avisar para ele que era para eu ter tirado print cara é conto com vocês e no próximo vídeo para vocês estarem participando esse sorteio já sabe né vai no Instagram me segue volta aqui comenta o seu ID e o seu arroba tá então é isso só eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus valeu fui eu vou postar aqui só aqui e aí um